Capítulo 3º Da Nomeação Artigo 20. A nomeação será feita Inciso I. Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo, que obedeça a esta forma de provimento. Inciso II. Em comissão, quando se tratar de cargo que, em virtude da lei assim deva ser provido. Parágrafo único. Do ato de nomeação em caráter efetivo, quando o nomeado não for funcionário estável do município, deverá constar a expressão, para cumprir o estágio probatório. Artigo 21. Para nomeação em caráter efetivo, além dos requisitos enumerados no artigo 11, deve o candidato satisfazer as seguintes condições. A Línea A. Ter obtido habilitação em concurso público, cujo prazo de validade não haja expirado. A Línea B. Não contar mais do que a idade limite fixada para inscrição no concurso na data do respectivo encerramento, salvo quando se tratar de funcionário estável no serviço municipal. Artigo 22. A nomeação em caráter efetivo, obedecerá a ordem de classificação dos candidatos habilitados em concurso. Capítulo 4º. Da posse. Artigo 23. Posse é expressa a setação do cargo pelo nomeado, e o compromisso de bem cumprir os deveres funcionais. Artigo 24. São competentes para dar posse. Inciso 1º. O prefeito, aos dirigentes dos órgãos, que lhe são diretamente subordinados, e aos titulares de outros postos de sua imediata confiança. Inciso 2º. Os secretários municipais, e os dirigentes diretamente subordinados ao prefeito, aos chefes de órgãos e outros titulares de postos de confiança que lhe sejam subordinados. Inciso 3º. O órgão central de pessoal, nos demais casos. Artigo 25. A posse processar-se-á, mediante assinatura de termo, também assinado pela autoridade que a der, o qual será arquivado, após o devido registro, no órgão central de pessoal. Artigo 26. A posse poderá ser tomada por procuração. Artigo 27. A autoridade a quem cober dar posse verificará previamente, sob pena de responsabilidade se foram sutis feitas, as condições legais para o provimento. Artigo 28. A posse dar-se-á, no prazo de 15, 15, dias contados da data da publicação do ato de nomeação no órgão oficial, perdendo tal direito o candidato que não se apresentar neste prazo. Parágrafo único. Se a posse não se der dentro do prazo, será tornada sem efeito a nomeação. Artigo 29. O funcionário que, por prescrição legal, ou regulamentar deva prestar calção como garantia, não poderá entrar em exercício sem a prévia satisfação dessa exigência. Parágrafo 1º. A calção poderá ser feita por uma das modalidades seguintes. Inciso 1º. Depósito em moeda corrente. Inciso 2º. Garantia hipotecária. Inciso 3º. Títulos de dívida pública da União, do Estado ou do Município, pelo valor nominal. Inciso 4º. A pólice de seguro de fidelidade funcional, emitida por instituição legalmente autorizada. Inciso 5º. Aval de firma idônea. Parágrafo 2º. No caso de seguro, as contribuições referentes a prêmio serão descontadas do funcionário segurado, em folha de pagamento. Parágrafo 3º. Não poderá ser autorizado, o levantamento da calção antes de tomadas as contas do funcionário. Parágrafo 4º. O responsável para alcance ou desvio de material, não ficará isento da ação administrativa e criminal que couber, ainda que o valor da calção, seja superior ao montante do prejuízo causado. Parágrafo 4º. Parágrafo 4º. Parágrafo 4º. Parágrafo 4º. Parágrafo 4º. Parágrafo 4º. Parágrafo 5º. Obrigado.